A Mata e o Marcelo sempre deram muita oportunidade pra gente, foi uma fase ótima da banda. O soco na fuça tem um papel parecido com o das aves na natureza, de espalhar sementes. Essa é uma das cenas que ficam mais marcadas pra mim, parecia que eu tava nos anos 90, vendo show de grande cor nos anos 90, galera caindo no palco, moche destruidor. Era tudo a gente, ficava na bilheteria, ia tirar foto, ia dar rango pras bandas. Às vezes uma banda ia lá e comia as leixas do outro, ó, estamos de olho em vocês. Tava todo mundo muito doido, todo mundo com muita energia pra curtir e literalmente chapado de todo tipo de coisa. E eu lembro numa conversa com o Marcelo, ele falou, pô, vamos fazer um festival e tal, eu quero começar a colocar uns grades, umas bandas mais pesadas, aí ele chamou a gente. Espero que vocês nunca parem, porque vocês são muito importantes, é sobre isso, assim. E sei que vocês não vão, porque vocês estão aqui há muito tempo e eu sei que esse espaço é muito importante pra todos nós. Música 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 Música